E as seguidas controvérsias que envolvem privacidade e WhatsApp têm impulsionado outras plataformas de bate-papo. É o caso do Signal. Vejam só. O Signal é um aplicativo de mensagens criptografadas que foca na privacidade e segurança. E com a nova política de privacidade do WhatsApp, a plataforma ganhou ainda mais força. Para o criador do serviço, Moxie Marslimpki, é perfeitamente possível que o aplicativo substitua o mensageiro do Facebook. Ele acredita que o aumento da popularidade do serviço em meio à descrença com o WhatsApp é um indicativo de que as pessoas estão dispostas a mudar de plataforma. Além de Marslimpki, o Signal foi fundado por Brian Acton, que é um dos fundadores do WhatsApp e que deixou a plataforma em 2017. O financiamento do aplicativo é feito por doações e, segundo a empresa, eles não coletam dados pessoais dos usuários, além do número do telefone e a última vez em que a pessoa ficou online. E agora o colunista Leandro Alvarenga vai responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais. Está na hora do quadro Seu Direito Digital. Bem-vindo, Leandro. Boa noite para você. Vamos então às perguntas do dia. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem nessa pandemia e se cuidando. Vamos à primeira pergunta do dia. Pergunta de Asset Silva. Vendi uma conta de jogos, mas não recebi o pagamento e ainda fui bloqueado pelo comprador. Provavelmente não fui a primeira vítima dele e tenho prints para comprovar a negociação. O que posso fazer? Nós temos que tomar alguns cuidados quando nós falamos de venda de jogos online, contas de usuários ou até itens. Quais são esses cuidados? Primeira coisa, você não pode deixar de seguir as regras das plataformas. Lembre-se que muitas plataformas proíbem a venda de produtos. E caso você, como comprador ou como vendedor, seja identificado como vendendo ou comprando produtos, você pode ser banido e ter a conta perdida. Segundo o que você relatou, você tem os prints das conversas. Então o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência, procure na delegacia, faça um boletim de ocorrência. Isso é estelionato, isso é crime. Caso você fez a venda através de uma plataforma de segurança, entre em contato com eles, mande os dados que você tem, os prints e peça o pagamento informando que você foi vítima de uma fraude, que você entregou o produto, que você precisa ter uma comprovação de entrega do produto. Tome muito cuidado porque está havendo muitas fraudes, tanto de vendedores como na condição de compradores. Alberto Borges, qual o prazo de garantia contra defeitos de fabricação para produtos comprados em sites? As regras do mundo real também valem no mundo virtual. O Código de Defesa do Consumidor, ele preconiza que todo produto tem garantia. E qual é a garantia? O produto não durável, aquele que você, com a utilização, você o consome, como por exemplo um alimento, ele tem uma garantia de 30 dias. Os produtos duráveis, como eletrônicos ou bens que você vai usar, como por exemplo um tênis, ele tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação. Agora lembrando, essa garantia pode estar incluída também com a garantia do próprio fornecedor. É muito comum os fornecedores darem uma garantia maior, um ano, dois anos, três anos, quando se trata de bens duráveis. E aí você tem que ler o manual de instruções, o manual de garantia. Aparecido Alves, o que é o golpe do WhatsApp Rosa? O WhatsApp Rosa nada mais é que um programa que foi criado e é transmitido como se fosse uma atualização oficial do WhatsApp, e não o é. Esse programa, ele faz com que, ele promete transformar o ícone que é verde em rosa, e também promete outras funcionalidades milagrosas. Acontece que esse software, na verdade, ele busca roubar a sua conta do WhatsApp, bloquear, ele causa um bloqueio na sua conta do WhatsApp, permitindo assim que os externeionatários tomem conta dela, bem como, muitas vezes, podem invadir o seu próprio celular e roubar as suas aplicações, como aplicações bancárias. Tome muito cuidado com as aplicações que você recebe, não existe nada milagroso, e sempre busque nas lojas oficiais. Não cliquem em links, não façam downloads em links, que não é recomendado pelos especialistas de segurança, porque você pode trazer malwares para o seu celular e para a sua conta, perdendo o acesso à conta do WhatsApp, e até mesmo colocando a integridade e a segurança dos seus dados em xeque. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das perguntas e respostas de hoje. Aguardo vocês semana que vem, fiquem com Deus, e vamos torcer que logo, logo, essa vacina vai resolver o problema de todos. Fiquem com Deus, usem máscara e se cuidem. Um grande abraço a todos. É isso aí, Leandro, mais uma ótima participação com dicas importantíssimas. E o quadro Seu Direito Digital volta na próxima quinta-feira, e nós esperamos, é claro, a sua participação. É só deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais.